Orlando Francisco Depois de Lula, rapaz, até construção, se viu, melhorou, né? Antes era meio difícil, agora cê vê Do jeito que as coisas melhorou Até não só aqui, como no Nordeste Depois deles Eu vou dizer que eu vou atar na pessoa? Eu vou votar e ninguém ia lá, eu vou dar de uma mesmo. Meu voto é nela e não tem mentira. Meu voto é 13! Fica a dica, fica a dica, fica.